Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então abra o coração e comece a louvar Sinta o gosto do céu, se derrama no altar Um anjo já vem com as bênçãos das mãos Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam A igreja se alegra Ela canta, ela chora Ela ri e congrega Abala o inferno e dissipa o mal É verdade, sim Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmão É a tua hora A bênção chegou E você vai levar Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Está aqui